...esquerdo, Fabrício, para fazer o levantamento para a área. Olha o Corinthians chegando, Serginho, fez o toque no meio. Elvideiranda tentou limpar, para bater para o gol, bateu! Gol! Do Corinthians! E agora vem o esporte para ganhar o esporte. O Corinthians que chega com o Felipe. Bola pela direita, olha o chute! Gol! Vem de trás para mandar bomba na trave. Na volta, olha o Patrick.